A operação contou com a participação de policiais do 9º Batalhão, Grupo Tático Móvel, Batalhão de Choque, Grupo Tático Aéreo e CPU. Rondas em viaturas, carros e motos percorreram ruas e avenidas nos bairros de Fátima e Areinha. Abordagens foram realizadas a pessoas que transitavam pelas vias, estavam paradas conversando ou consumindo bebidas alcoólicas. Revistas foram realizadas em pessoas que estavam em estabelecimentos comerciais, com prioridade a bares. Ciclistas também foram revistados e pessoas que estavam em motos e carros. Em uma das abordagens, a polícia apreendeu um canivete. Em outra incursão, uma pedra de craque foi encontrada com uma pessoa. Tudo vai passar pela malha da abordagem e o que nós encontrarmos de ilícito, seja arma branca, nós vamos conduzir para o DP a autoridade competente, a presença da autoridade para ser levado o devido procedimento. A Operação Saturação, realizada em bairros de São Luís, tem por objetivo reduzir os índices de criminalidade. Nós vamos estar aqui fazendo abordagens diversas, oferecendo a segurança para a sociedade, para evitar, para eliminar, eliminar essa sensação que possa estar acometendo os moradores daqui dessa área, essa sensação de insegurança. Nós chegamos aqui para dizer que nós estamos na área e que nós vamos conter o que está acontecendo.